Boa tarde, gente. É o seguinte, eu estou aqui com o seu José Mato, pai de família, com dois filhos pequenos para criar. Hoje está fazendo 34 dias que ele esteve hospitalizado no HGM, com a fatura na cavícola, no fêmeo, na bacia e no pé. Porque todo dia a conversa dos médicos era esperando a transferência para fazer a cirurgia. Passei duas semanas implorando para os médicos fazer a cirurgia dele pelo menos da cavícola. Os médicos diziam para mim que lá para onde ele ia, ele ia fazer todas. Então, com tanto tempo, a gente na espera, o médico veio dizer que ele não tinha condição mais de fazer essa cirurgia. Por quanto já tinha passado do tempo dele fazer a cirurgia. Então, por que? Está aí a pergunta. Por que ficar esse tempo todo no HGM esperando uma cirurgia que eles tinham consciência de que ele não tinha mais condição de fazer essa cirurgia? Aí, só hoje que o médico resolveu dar alta para ele. Então, é um lavrador, mora no povoado Bela Vista, BR-316. É lavrador, pai de família, está na cadeira de roda. Não está na cadeira de roda porque não tem cadeira de roda e nem ele tem condição de comprar. Está vivendo dependendo de favor de quem tem um bom coração em ajudar. Então, está aí. Queremos processar o estado, o município. Quem tiver de ser processado, nós vamos processar. E o advogado que se interessar por a causa dele, que vai ganhar. Porque a gente também não quer qualquer advogado só para ficar enrolando. Dizer que vai ganhar a causa dele e não vai ganhar. A gente está aqui à disposição de entregar a causa para qualquer advogado que estiver disponível a nos ajudar. Ele tem 51 anos. O nome dele é José Mato. Tem dois filhos para criar. Não tem pai, não tem mãe. E está vivendo dependendo da boa vontade dos amigos. Aqueles que tiver a boa vontade de ajudar, nós estamos aqui. Eu entendi.